Hoje é quarta-feira e você de casa já sabe, é dia de transformação, porém nossa transformação vai ser bem diferente. Uma transformação mais que especial, porque a pessoa que ganhou esse dia de beleza é uma pessoa que todo mundo adora. O pessoal de casa então fica deslumbrado com ela. E a minha amiga, claro, né? Estou no meu salão e vou revelar pra vocês quem é essa nossa felizarda. Já sabe quem é? Tem noção? Amiga, vem pra cá! Eita! Que honra receber você no meu salão, amiga! Honra eu ser transformada por você, o cara que melhor transforma as pessoas no Brasil todo. Essa feirada toda fica feliz, agora é minha vez. Olha, eu vou radicalizar, posso? Vamos dar a Deus esse rabo? Vai cortar fora? Vamos pintar tudo? Pintar pode. Vamos mudar essas unhas? Vai mudar as unhas, legal? Tudo, tudo, tudo. Tá mal feita pra caramba, eu sei. Um dia, um dia de beleza, um dia de princesa, porque ela merece, né pessoal? Merece, mas tu vai cortar? Não sei. Você topou, você topou, não topou? Eu topo, eu falei. Então, vem cá, vambora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nosso dia de transformação vai ser completo. Você merece. Você vai arrancar o cabelo. Você vai girando, você vai arrancar o cabelo. Eu quero só dizer uma coisa. Sentou, agora já era. Não, não, não. Bom, como vocês perceberam, já lavamos a roupa da Vanessa, hidratamos, fizemos uma belíssima wave hair. Isso é wave hair. Olha só que chique, amiga. Caixinho não se usa mais, tá? Agora é wave. Uau. Bom, fizemos as ondas. Agora vai começar a preparação mais espetacular desse cabelo especial de carnaval. Vou fazer o seguinte. Vou dividir a parte frontal. Cadê aqui? Vamos dividir de orelha a orelha a parte frontal. Separo. Pra criar uma base no meu penteado. E Silvio, diz uma coisa pra mim. Quanto tempo você acha que dura no meu cabelo? Olha, dá pra durar até umas dois dias, aproximadamente. Claro que você vai tomar cuidado na hora de tomar banho, não deixar bater água no cabelo. E na hora de dormir, faz os dedinhos. Igual a esses que já foram feitos nesses aqui, ó. Enrola, faz o dedinho no próprio cabelo. Vai durar, amiga. Olha, noites e noites. Quem sabe até quatro dias de polia. Ai, que legal! Bom, fizemos a primeira. Agora a gente vai pra segunda camada de mechas. Agora já estamos na altura do osso ocipital da cabeça. E já separei. Já dividi. Prender essa mecha no alto. Volto na raiz novamente. Olha só. O truque é, meninas, olha só pra dar firmeza e segurar as mechas. Mecha fina. E, ó, pente. Vai desfiando, ó. Um pouquinho de spray. Amiga, você gosta de cor rosa? Adoro. Olha esse tom. Uh, que lindo! Quando eu era nova, que eu tinha 16 anos, eu deixei a minha mãe louca. Você pintou assim? Porque eu apareci com o cabelo todo cor de rosa em casa. Adoro! 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 Vamos lá, então? A minha mãe tava com a filha, tá perdido. Rosa. Travado. Ó. Totalmente, ó. Preso. Ó. Pode puxar, que não sai. Vai colocar mais uma camada aqui agora. E uma dica muito importante também. Na hora de retirar todos esses apliques, a dica importante é... Lava os cabelos. Jogue bastante água. Não coloque pente, não coloque escova, nada, tá bom, Vanessa? Muita água, uma máscara hidratante e logo depois elas vão sair naturalmente. Sem quebrar, sem danificar. E aí você consegue pentear e desembarassar o cabelo sossegadamente. Nossa, olha esse coloridão aí. Peraí, 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 não vai ver o cabelo ainda não. Falta maquiagem, tá? Daqui a pouco você vai ver o look completo. Bom, pessoal, você tá curioso, tá curiosa. Chegamos à nossa final da nossa transformação. A Vanessa ficou linda, maravilhosa. Espero que você, e que você, Vanessa, goste desse visual. Vamos ver? Quer ver? Vamos botar a curiosidade? Ah, mas tem uma outra surpresa depois, peraí. Vamos lá, um, dois, e? Olha lá, amiga, pode abrir. Olha lá, um, dois, e? Aê! Ah, Silvio, você é demais! Gostou? Muito! Silvio, maravilhinho! Peraí, não acabou não, Bruno, chega aí. Tem uma surpresa pra você, vem pra cá. Deixa eu me curtir. Você vai ficar maravilhosa. Olha isso. Agora eu quero ver uma coisa. Se você realmente, ó, trouxe um baterista especial aqui da escola de samba pra fazer um pouco de show pra você. Adorou? Gostou? Muito! Curtiu? Amei! Agora que é o seguinte, você é boa de samba? Não. Vamos sambar? Vou tentar. Tenta, vamos lá, Bruno. Vamos lá. Vamos lá. E aí ? Obrigado.